Por que que a gente entra em casa, gente? Aqui tá a nossa porta, ó. A primeira coisa que a gente tem é a sala, que tá aqui, ó. Tem esse espaço aqui do lado, chegando aqui no cantinho pra vocês verem, ó. A sala conjugada, lá está, e aqui de jantar. Aqui à minha esquerda, do lado da porta de entrada, tem um lavabo. Ó, um lavabo pequenininho. Ali, à frente, tem a varanda, que é onde eu tava fazendo o vídeo pra vocês. Aqui, ó, como ela é. A varanda. Ali tem uma churrasqueira, uma pia. Aqui de frente, começa a cozinha. Ó, por enquanto tá assim, né, gente? Cozinha, cozinha grande. Ó, aqui tem uma janela boa aqui do lado do fogão, uma cozinha bem ventilada. Aqui, ó, tem uma porta pra lavanderia. Aqui tem a lavanderia. Aí, saindo aqui, a gente volta pra sala. Tem um espacinho, que é aqui que vai ficar o mural com as fotos dos fãs. Que a gente vai organizar, né? Vai fazer diferente, mas vai ser aqui. Aqui, a gente tem um escritório. Olha quem tá trabalhando no projeto. Todo, organizando tudo. E aqui, a lavanderia, como eu mostrei pra vocês do outro ângulo, né? Olha ela aí. Aqui, a gente tem um banheirinho também, que é um banheirinho de serviço. Ó, andando pra cá. Então, aqui fica a sala. E pra lá, ficam os quartos. São dois quartos, que eu vou mostrar pra vocês. Pra esquerda aqui, a gente tem a suíte de hóspede. Ó, o quarto, por enquanto, tá só com a bagunça, viu, gente? Ó, a gente colocou umas araras pra começar a pôr as roupas, né? Porque, por enquanto, aqui não tem guarda-roupa. Tem uma janela boa e o banheiro, ó. Aqui é o banheiro, aqui tá com umas bagunças minhas. Não reparam o banheirinho. E aqui atrás da porta, a gente vai fazer um roupeiro, que também tem um espacinho pra um guarda-roupa. Essa é a suíte de hóspede. Aqui é a suíte do casal, que é um pouco maior. Também tem o espaço aqui atrás da porta, pra fazer um armário. O banheiro é um pouco maior. Ó, são duas suítes. E aqui é o quarto. Aqui já tem um armário, mas a gente vai trocar ele também. E aqui fica o quarto, ó. Vou chegar aqui do cantinho pra vocês verem. O quarto é bem grande, essa cama aí é gigante, gigante. Ó, nosso apartamento tem 112 metros quadrados, duas suítes, sala de estar integrada com sala de jantar e com escritório. A cozinha é super ampla. Aqui, ó. Tem a área de serviço super bem ventilada, ventilação cruzada. Nossa varanda aqui é uma delícia. A gente escolheu por causa do tamanho, por causa do condomínio. É um apartamento que a gente vai reformar. Dá pra morar assim, gente? Dá. Quem quiser morar assim, pode morar. Não tem problema. Só que a gente quer deixar com a nossa cara, né? Fazer umas alterações. O Brené Arquiteto, ele gosta muito. Eu também gosto muito. Quero deixar nosso cantinho aqui do nosso jeitinho. E semana que vem, como eu falei, vão começar as modificações. Os orçamentos já foram... Alguns orçamentos já foram feitos. Alguns contatos já foram feitos. Então, eu já mostrei tudo aqui pra vocês. Beleza.